O Aguaí é uma planta extremamente venenosa, que pode cegar, que pode parar o coração e até matar. Mas é uma planta ornamental que pode ser encontrada por aí, em jardins, em praças públicas. Uma planta que, com seus poderes místicos, é capaz de afastar pesadelos e até cobras. E, por outro lado, proporcionar bem-estar físico e o equilíbrio psíquico. O Aguaí é uma planta de fácil manutenção. Inclusive, ela se presta para cercas vivas. Mas é preciso tomar muito cuidado com a planta. Principalmente quando está em áreas de grande circulação. Especialmente se houver crianças, folhas, frutos. Tudo tem a produção de um látex branco que pode ferir a pele e, se ingerido, ele é altamente tóxico. Pode envenenar a pessoa e até matar. O Aguaí tem muitas curiosidades sobre o seu nome. Esse próprio termo Aguaí, ele é indígena. Significa guiso, chocalho de cobra. Devido ao barulho que faz as suas sementes secas. Também ele é conhecido como chapéu de Napoleão. Pelo formato que assume as sementes secas. Lembrando o imperador Napoleão Bonaparte. Exatamente por serem bastante venenosas, as sementes também são conhecidas como nós de cobra. E já pelo lado místico, as sementes também são conhecidas como sementes elétricas ou favas elétricas. Pelo grande poder energético que são atribuídos a essas sementes. O Aguaí também é conhecido por Acaí Mirim, Auaí Guaçu, Jorro Jorro, Bolsa de Pastor, Nó de Cobra, Coração de Jesus e Patuá de Santo Inácio. A ingestão de qualquer parte da planta provoca vômitos, queimaduras, pode levar a paradas cardíacas, que podem ser fatais. O contato do látex com os olhos é extremamente irritante e pode levar, inclusive, a perda da visão. No uso popular, no uso místico, há uma curiosidade. As sementes são separadas em sementes macho e sementes fêmeas. Para saber se uma semente é macho ou fêmea, mergulha-se a semente em um copo com água. As sementes que subirem e ficarem boiando são as sementes macho. As sementes que afundarem são as sementes fêmeas. Segundo a medicina tradicional chinesa, as sementes fêmeas emitem a energia Yin. As sementes macho emitem a energia Yin. Por isso, tem que se usar as sementes aos pares, para que haja o equilíbrio das energias. As sementes do Aguaí têm sido utilizadas como uma espécie de talismã. A frequência emitida pelas sementes equilibra o corpo, limpa as energias negativas estagnadas pelo ambiente também. Na Índia, as sementes do Aguaí são conhecidas como sementes da sorte e são levadas no bolso para trazer boa sorte. As sementes do Aguaí são misturadas com outras sementes dentro de chucalhos. Os pajés, os xamãs utilizam esses chucalhos porque acreditam que o som das sementes harmonizam as pessoas, recuperando a saúde. A imitação dos sons da natureza são importantes na recuperação do equilíbrio psíquico, emocional das pessoas. Os povos indígenas usam as sementes do Aguaí em colares, pulseiras, antes de ir para a mata, para a caçada. Eles acreditam que essas sementes protegem o seu corpo e lhe dão até um pensamento mais rápido na hora da caça. Algumas pessoas acreditam, inclusive, que essas modificações no corpo causadas pelas sementes podem ser observadas em fotografias Kirlian. Segundo os pajés, este som de guiso traz relaxamento. Eu estou me sentindo muito bem, mas acho que também por você que está assistindo o nosso vídeo. Venha participar com a gente, inscreva-se em nosso canal. Nós temos mais vídeos para você ver. Participe! Tchau! Tchau! Tchau!